Bom dia, Kixeramubim! Que coisa maravilhosa! Aqui eu tô aqui no açudinho da... da Pompeia, sangrando! Quanto tempo fazia isso, que não sangrava! Olha aí, que coisa linda! Tô, papai! Sangrando! Tem muita chuva ainda, ó! Enchei, hein! Aqui era um antigo açude da Caatinga. Agora aqui vai ficar só alegria. Aí, ó! Chuva! E tá sangrando! Tá sangrando e tem tempo hoje que tá de chuva ainda. Se Deus quiser, Nossa Senhora aí passar, ó! Um desse mês todo de chovendo! Carnaval, sei que nunca é chuva! Sangrando, açudinho da Pompeia! Tchau! Tchau, papai! Alegria! Tchau!